O amigo Ramos nesse momento para a gente entregar o certificado do Mário Líderes Pé, Ponto Velho, um excelente aluno, agora armeio, né, de 1º e 2º escalão, tirou um 10, 10 da prova prática, 10 da prova escrita, e é uma pessoa que na realidade eu tenho certeza que vai fazer juiz ao conhecimento em Ponto Velho. Parabéns Ponto Velho, pelo grande aluno e pela atenção em si, no ser humano. Muito obrigado, Henrique. Só agradecendo para o conhecimento e que um dia outras pessoas possam vir também. Um abraço e chame as pessoas e a todos. Um abraço. Vamos para o amigo.